Joruba 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 O que foi Marmota? Não pode ver a pessoa deitada não Marmota Chega perturbando né Marmota Essa rede é minha Essa rede Aqui não é candida de tirar essa aqui de beijo não Vamos pegar o chapéu Não, 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 não Fique com raiva homem Fique com raiva eu lhe acordei com medo Na sua casa Esse negócio assim homem Não quero fazer comédia não Fique com raiva 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 Olha o sapo O sapo não entra as coisas mais não Foi você que botou o sapo Você me mijou todinho olha Ai do medo Joruba Sai daqui Joruba Sai o mito do sapo Pera ai Joruba, fala com coisa O mito do sapo Não Joruba, pera ai Diga o que você quer Oi você vai apanhar hoje, não tem pouquinho não Hoje você apanha Hoje você apanha O sapo Beijo, beijo, não para com isso Apoi desde cachorrada Marmota Hoje você apanha É Hoje eu não sou para conversa não hein Você teve medo? Rapaz, um sai vergonhinho da sua qualidade Um não é pouco de cheiro Chega atirando na terra e na cara da pessoa Não é para mim não Cancei Joruba, cancei Vai morrer do medo Vai morrer do medo Vai pegar o sapo para fora Não, não, deixa esse sapo ai Vai pegar o sapo para fora Vai deixar o sapo ai Eu me importo? Você vai levar para o canto que você achou O sapo estava ai de novo Não, você trouxe o sapo O sapo estava ai Você trouxe o sapo para pegar o sapo Ah meu Deus Lá para o balde que você estava bebendo O sapo é Vai pegar o sapo Só o que tem sapo Só o que tem sapo Vai pegar o sapo vai Vai Pega o sapo Só o que tem sapo aqui Ei Só o que tem sapo aqui Só o que tem sapo aqui Mas eu garanto você vai pegar o sapo Ah Vai pegar o sapo cheiro Olha de novo olha Olha Não tem jeito mesmo eu vou aguentar a vida inteira com esse baby show Que a gente sabe botar em cima dos olhos Ele quer ter razões né baby show Bebo Tchau